Jesus Limpa o Templo Uma História da Vida de Jesus Um dia, Jesus foi ao templo. O templo é um edifício semelhante a uma grande igreja hoje em dia. Dentro do templo, haviam muitas barracas para a venda de animais e troca de dinheiro. Quando Jesus viu o que estava acontecendo lá, ele ficou muito nervoso. Ele foi até as barracas, jogou-as no chão e soltou os animais. Este lugar deve ser um lugar para oração e busca de Deus. Vocês transformaram o templo em um mercado. Os líderes do templo não gostaram do que Jesus fez, porque eles lucravam muito com as lojas. Depois disso, eles fizeram planos para se livrar de Jesus.